Pessoal, vamos falar sobre o debate de ontem na Globo, que foi muito engraçado. Eu chorei de rir em várias situações. Os memes estão ótimos. É lógico que foi o padre que ganhou o debate, mas vamos ver com calma quais foram os melhores momentos desse debate. Essa notícia foi sugerida por Sid Bon, Flamenguista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembrando para vocês que tem o meu quadro O Giro Pela Política, que fica só nas redes alternativas, no Rumble, no Odyssey e no BitChute. O link está na descrição desse vídeo aqui e no primeiro comentário fixado. Esse quadro do Giro Pela Política, eu falo de várias notícias sobre política do dia num segmento só para a gente poder falar mais coisa e evitar um pouco a censura aqui do YouTube. Hoje a gente está falando da pesquisa do Datafolha, que foi feita sob medida para o Lula. Eu explico o porquê lá. Estamos falando do relatório do PL, que realmente é um tiro no pé esse negócio. E estamos falando do menino Ney, que finalmente falou que vai votar no Bolsonaro. E tem mais um monte de assunto lá. Não perca o Giro Pela Política. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E lembrando que também ontem a gente fez o react ao vivo desse debate da Globo lá no Rumble também, lá no canal Opinion Free Market do Rumble. E está todo o debate aqui, 3 horas e 20 da gente reagindo, batendo papo e comentando e rindo pra caramba. Muito engraçado o debate. Mas eu sei que a maior parte das pessoas não vai ter tempo de assistir 3 horas de live. Se você tiver tempo, eu recomendo você assistir. É muito divertido. Mas como a maior parte das pessoas não tem esse tempo todo, a gente vai separar nesse segmento aqui o que foi de mais interessante no debate. O que aconteceu de verdade ali, né? E onde é que vieram os memes todos? E tem muito meme, tem muita coisa engraçada nisso daí. Realmente o debate foi ótimo, tá? Podia ter sido melhor, tá? Uma coisa que eu achei é aquele negócio. Ficavam as perguntas entre os principais ali, Bolsonaro, Lula, Ciro e o padre Kelmon. Aí o resto do pessoal ficou muito de coadjuvante. Quando chegava no final o pessoal perguntando entre si, ninguém não tinha interesse nenhum de ver. Podia ter cortado essa parte e deixava os quatro. Deixasse os quatro já seria ótimo ali, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada como é que foi o debate. Você lembra o debate foi em quatro módulos, quatro pedaços. Todas as perguntas foram feitas por candidatos aos candidatos. Não teve nenhuma pergunta de jornalista, esse tipo de coisa. Então, em cada debate desse, em cada módulo desse, cada candidato podia escolher o outro pra fazer a pergunta. Em alguns desses módulos o tema foi sorteado, em outros era tema livre, né? Então, pois bem, como é que começou o negócio? Lá no início já começou quente, o tema era livre. A primeira pergunta, a primeira coisa foi o Ciro chamou o Lula pra botar o Lula lá, encostar o Lula, chamou o Lula de ladrão, não sei o que lá, falou que ele que era responsável por botar o Bolsonaro e coisa e tal. Mas é lógico, o Lula tava preparado. Dá pra você perceber que o Lula, nessa pergunta, ele sabia que o Ciro ia perguntar isso, ele já tava ali preparado com a resposta. E deixou o Ciro meio sem jeito, né? O Ciro deu umas gaguejadas ali naquela primeira pergunta, tanto que o Lula aproveitou, falou, não, Ciro, eu tô achando você meio nervoso, não sei o que lá. Realmente, o Ciro acabou se dando mal, por quê? Porque fez uma pergunta muito previsível pro Lula. O Lula sabia que esse tipo de pergunta ia vir, que já deve ter treinado dez vezes aquilo ali pra falar aquele negócio, né? Mas, de qualquer forma, já fez um papel que é extremamente importante, que é questionar a roubalheira do Lula. O Lula é um ex-presidiário, é um ladrão, todo mundo sabe que é, é um corrupto. Foi tirado da cadeia porque os amigos dele do STF deram um jeito de tirar ele, um absurdo. Ele sequer está concorrendo nessa eleição, né? Mas o Ciro se deu mal nessa primeira pergunta. Logo em seguida, o Bolsonaro pediu pra falar com a Simone Tebbit. E aí, ele fez uma jogada de perguntar pra Simone Tebbit sobre a vice dela, que é a Marília Gabrilli, né? Marília Gabrilli, eu acho que é esse o nome da vice da Simone Tebbit, do PSDB, que parece que o pai dela, que era de uma empresa de ônibus lá de... Acho que é Santo André, né? Que era o caso lá do Celso Daniel. Lá da região do Celso Daniel. O pai dela parece que ofereceram dinheiro por conta desse negócio. Teve uma confusão danada. O vice de Tebbit disse que Lula pagou 12 milhões pra não ser envolvido na morte do Celso Daniel. Esse negócio é muito estranho. Até hoje se fala dessa coisa. É verdade. O STF falou que não pode mais falar sobre isso. Eu não estou falando sobre este caso. O caso do Celso Daniel está encerrado. Chegou ao fim a investigação dizendo que foi um crime comum, que ele foi morto por assaltantes de rua. Mas a gente está falando aqui do que aconteceu no debate ontem. No debate ontem foi levantada essa peteca aí, né? Então o Bolsonaro botou a Simone Tebbit na situação de que ela tinha que ou desmentir a vice dela ou então atacar o Lula, né? E isso foi uma jogada boa do Bolsonaro. Aí o que ela falou? Não, que você me botou numa posição. Por que você não perguntou isso ao Lula? Ora, ele não perguntou pro Lula porque o Ciro já chamou o Lula. Não pode chamar o mesmo candidato duas vezes na rodada. Não tem o que fazer. Então como o Ciro já tinha chamado o Lula, ele não tinha como chamar o Lula. Tudo bem, a gente sabe que ele fez esse negócio de propósito pra botar a Simone Tebbit numa posição de criticar o Lula ou criticar a vice dela, né? Mas que ele tinha resposta na hora, né? Pô, olha só, eu não posso chamar o Lula porque o Lula já foi chamado nessa rodada. E no final ela se enrolou lá, falou e não falou, não quis dizer nada, se enrolou toda. Aí pegou desprevenida a ela essa pergunta. Não sei por quê. Era uma pergunta extremamente previsível. E Bolsonaro foi muito bem. Porque isso aí lembrou esse caso, né? Estamos num debate, não tem o que fazer. Não é ninguém levantando fake news. O que estava no debate foi discutido. E pode ser discutido nos próximos dias, né? E é um caso muito estranho mesmo. Mas aí depois chegou a estrela do show que foi o Padre Kelmon. O Padre Kelmon ou a Kelmon? Agora eu não sei. O Padre. O cara realmente arrebentou completamente a ponto do pessoal lá ficar chateado. Você vai ver que a imprensa tá toda chateada. Padre Kelmon nega ser laranja de Bolsonaro e não sei o que lá. E aí o pessoal veio naquela de dizer que ele não era padre. Eu não acho que ele estava preparado pra isso. Ele tinha resposta pra tudo já. Não, que não sei o que lá. No final foi muito boa a atuação dele, né? E aí outra coisa que aconteceu ainda nesse primeiro bloco foi que teve essa discussão do Bolsonaro com a Simone Tebet. Aí o Lula pediu o direito de resposta. E aí falou, não, que absurdo, não sei o que lá. Que já é casa encerrada. Enfim, não explicou nada, mas fez o direito de resposta. E aí atacou o Bolsonaro, criticou o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pediu o direito de resposta. E deram o direito de resposta. Aí foi o Bolsonaro falar lá na frente também. Aí falou do Lula e coisa e tal. Ele falou, não, ex-presidiário, falou aquela coisa toda. E depois o Lula pediu o direito de resposta de novo. E aí o Bonner deixou de novo o Lula ter direito de resposta. Aí, ou seja, estava chegando numa situação que ia ficar os dois lados, um pedindo direito de resposta pro outro, né? Porque estavam os dois se atacando ali. Ia ser o debate todo naquele negócio, né? Aí, quando o Lula atacou o Bolsonaro, o Bolsonaro pediu o direito de resposta, aí não, né? Aí não deu, né? No final, o pessoal fez até um meme pra isso. O Bonner aqui falando, com licença, senhor Lula, o senhor gostaria de mais um direito de resposta? Porque os direitos de resposta do Lula eram todos concedidos imediatamente. O do Bolsonaro parou. O Bolsonaro teve... Até deram alguns, mas foi muito menos que o do Lula. O Lula teve o tempo todo com direito de resposta lá nesse negócio. Mas também, olha só, ele usou tanto isso que ele acabou se enrolando. Teve uma hora que ele começou a falar no direito de resposta dele. Não, eu confesso que... E não sei o que lá. Aí ele viu que ele usou um tom meio estranho, assim, no negócio. Aí saiu pro canto e coisa e tal. Ficou estranho o eu confesso que dele, né? Uma outra coisa. Aí vem o segundo bloco. No segundo bloco, o Bonner escolhia as perguntas, né? Agora, o pessoal tá acusando, olha só, que ele tá pegando na ordem. Tá vendo que ele tá pegando as perguntas na ordem? Elas estão colocadinhas ali na ordem certinha. E ele tá pegando os temas certinho, né? Eu não sei se faria diferença, porque na verdade os temas eram todos de esquerdismo extremo, né? Ah, floresta amazônica, coisa climática, não sei o que lá. Enfim, mas tava seguindo lá o tema, né? E, bom, tem um... Eu vou ter que fazer um vídeo sobre esse caso da boqueteira fantasma. Realmente é um absurdo isso. Pra quem não sabe, é um meme que tá correndo por aí, da boqueteira fantasma da Faria Lima. Enfim, o pessoal brincando com isso aí, né? Aliás, os memes estão ótimos nessa coisa. Aqui, ó. O Lula, no último direito de resposta dele, falou Não, eu confesso que eu me sinto mal por estar atrapalhando o debate e não sei o que lá. Eu queria lembrar as pessoas que, graças a nós, fizemos pelo combate da corrupção, e a corrupção foi descoberta, não sei o que lá. O Lula se enrolou todo no direito de resposta. Ele se prejudicou sozinho lá, né? Deve ser por isso que o Bonner não deu o direito de resposta pro Bolsonaro também nesse primeiro debate, né? Mas, enfim, aí veio o segundo debate. Aí, a Soraya Tronic entrou lá numa briga com o Bolsonaro, e aí a coisa ficou feia ali entre os dois, né? E ela falou sobre um absurdo como assessor que fez um gesto supremacista em pleno Congresso Nacional, aquele caso do Felipe Martins. Um absurdo aquilo, até é o que eu falo, né? Recentemente, o Alexandre de Moraes fez um gesto de degola também, e não, tava brincando. Não, ok, por que o Felipe Martins não tava brincando também? Que negócio é esse? Que coisa é essa, né? A gente sabe como é que é esse negócio, né? Enfim, e ele foi absolvido, não teve nada disso, não comprovaram absolutamente nada dessa história, né? Mas, enfim, ela trouxe isso daí, trouxe pra atacar Bolsonaro. Veio com ânimo de atacar Bolsonaro, e acabou se ferrando, né? Bom, ela teve também a questão, ela teve uma pergunta com o Padre Kelmon também, que ela errava o nome do cara. Padre Kelson, Padre Kelvin, candidato padre, Padre Kelmon. Os memes estão muito bons, cara. Em determinado momento, a Simone Tebet falou que estavam derrubando 3 mil árvores por minuto na Amazônia. 3 mil árvores por minuto na Amazônia. Realmente, daqui a duas horas não tem mais Amazônia. Aproveita aí, galera, enquanto ainda existe a Amazônia, né? Aquele negócio que a gente sabe, né? Esse pessoal fica chutando número, né? Tem vários casos desse aqui. Tem vários casos de número chutado pro alto, que realmente chega a ser engraçado isso, né? Ah, essa aqui, o Rafael Lima lembrou muito bem também, em algum momento ali do debate, o Lula falou que, não, que no meu governo eu vou proibir o garimpo ilegal. Peraí, meu amigo, o garimpo ilegal, ele é ilegal porque ele já é proibido. Ele já é proibido o garimpo ilegal. Se não, não era ilegal. Se não, era o garimpo legal. Pô, que lógica é essa, né? O pessoal até lembrou que eu me diverti, eu falei durante a live do tweet, porque eu ficava acompanhando o Twitter também, né? Porque sempre tem umas sacadas legais aí. Realmente é muito legal isso. E a outra que aconteceu também, a Simone Tebet chamou a Soraya pra um das perguntas lá, né? E começou com ela assim, é candidata Bolsonaro, perdão, Soraya. E aí a coisa ficou estranha, porque você sabe, a Soraya se elegeu senadora com a plataforma de sou a senadora do Bolsonaro. É alguém que era um zero à esquerda na política, nunca teve relevância nenhuma. Então, a Simone Tebet chamou ela de candidata Bolsonaro. Depois ela pediu desculpa, falou que não, que foi sem querer, que ela não pensou nisso, que foi só um... saiu sem querer, pediu desculpa pra ela na hora ali. Mas a verdade, vamos combinar, né? Tá na cara que ela quis dar uma espetada na Soraya, né? Quis dizer pra Soraya que, olha só, Soraya, pô, você tá aqui agora fingindo que é contra Bolsonaro, mas na verdade a sua carreira política se deve ao Bolsonaro, né? Tem aqui o panfleto lá de 2018, a Soraya é a senadora do Bolsonaro. É daquela turma do PSL que brigou com o Bolsonaro depois, sabe? E aí Bolsonaro lembrou, nesse negócio, dos cargos que ela tinha pedido pra ele. Aí a Soraya entrou numa com o Bolsonaro mais adiante, né? Ah, o senhor quis dizer quando... O que o senhor quis dizer quando diz que só vai respeitar as eleições se forem limpas? Peraí, se a eleição for fraudada é pra respeitar também? É isso que ela tá querendo dizer? Que tem que respeitar a eleição mesmo que seja fraudada? É isso? Não, peraí, né? As eleições vão ser limpas, não tem suspeita de fraude nenhuma. Mas evidentemente que a gente respeita se ela for uma eleição limpa, né? Evidentemente. E aí depois o Bolsonaro, né? Não é esse o tema, mas tudo bem. Eu tenho inúmeros ofícios seus pedindo cargo. Como não foi atendida, virou inimiga. Tudo bem, a senhora fez inúmeros vídeos em 2018 usando o meu nome, não sei o que lá. Botou a mulher no lugar dela, né? Aí depois a Randa veio assim, não, porque você chegou a nomear duas pessoas que eu pedi e depois tirou elas, e não sei o que lá, e coisa e tal. Aí o Bolsonaro falou, ah, quer saber do negócio? Olha só. Vou apoiar, então, o Capitão Contar, porque o Bolsonaro tava apoiando a candidata do União Brasil em Mato Grosso do Sul, que é amiga da Soraya. Então, é Renata alguma coisa? Confesso que eu não conheço, não sei quem é exatamente. Mas era uma política aliada à Soraya, que o Bolsonaro tava apoiando no Mato Grosso do Sul. Aí ele falou, olha só, não tô mais apoiando ela não, tô apoiando o Capitão Contar no Mato Grosso do Sul. Ou seja, depois disso, meu amigo, a Soraya só travava, só gaguejava, não sabia mais o que falar. Por quê? Porque o Bolsonaro puxou o tapete dela. Com certeza, a outra mulher lá, que hoje é candidata à governadora do Mato Grosso do Sul, pode ser que continue ele se elegendo, ela tá em primeiro lugar lá, mas certamente vai perder muito apoio, vai perder muito voto por conta do papelão da Soraya nesse negócio. No final das contas, a mulher gaguejava o resto do debate, nunca mais ela conseguiu acertar uma. E 4 milhões de casas. O Lula, em determinado momento, falou que não, que a gente constrói 4 milhões de casas por ano, não sei o que lá, entregamos 4 milhões de casas. Aí depois eles corrigiram, não, são 4 mil casas. 4 mil casas que a gente entregou, não sei o que lá. É o que eu falo, esse pessoal tira número, meu amigo. Não é que eles eram? Ah, quantas mil marcas? Ah, teve uma da... A Soraya falou também em 180 milhões de órfãos no Brasil. Você sabia disso, né? O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes e 180 milhões são órfãos. É impressionante, cara. Praticamente todo mundo no Brasil é órfão, segundo a Soraya. Mas o negócio é esse. Esse pessoal tira número do não sei de onde. Agora, o ponto alto do debate foi o momento que o padre Kelman chamou o Lula. E aí eu não lembro se o tema era livre, ou se era algum outro. Mas não interessa. Porque também o pessoal cagou pro tema naquele negócio ali. Não interessa qual o tema. Fez as perguntas que interessavam. Aí o padre Kelman falou isso daqui. O senhor é responsável pela corrupção no Brasil. Todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí. Porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da república. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade. Mas o senhor é cínico, mente. O senhor é um ator. Mente o tempo todo. Como é que o senhor... O senhor deveria me respeitar um padre. Fantasiado? Me respeita. O senhor deveria me respeitar. Senhores, por favor. Nós vamos cortar os... O Lula saiu de cima, meu amigo. Mas o pior dessa história foi o seguinte, né? Aqui o Marcelo Varrata está até colocando aqui, né? Antes disso, o Lula começou a falar uns negócios também e o padre interrompeu ele. Igual o Lula interrompeu o padre ali. Antes disso, o Lula falava uns negócios e o padre interrompeu. Aí o Bonner, cheio de moral, não, senhor padre. O senhor tem que aceitar as regras do debate. O senhor sabe as regras do debate que não pode interromper a outra parte enquanto ela está falando. Senhor, por favor, respeite as regras do debate. Não interrompa o Lula nisso daí, coisa e tal. Beleza. Aí depois veio isso daqui. Aí vocês viram o que aconteceu? O padre estava na hora dele falar. O Lula começou a falar junto, falar um monte de coisa, né? Bater boca ali com ele. E o Bonner, não, vocês dois parem aí. Não é, Bonner? Para o Lula não vai falar a mesma coisa? Não vai perguntar para o Lula se ele conhece as regras do debate? Se ele não lembra que ele assinou as regras do debate para participar do debate? Não vai perguntar a mesma coisa, não? Então, é lógico que não, né? É pergunta retórica, né? A gente sabe que o Bonner está torcendo ali, ele tem lado, ele não está ali como um ente isento no debate, né? Ficou o Lula gritando ali, mas eu achei que ficou bom também, no final das contas, deu para ver o desespero do Lula aí com basta você falar a parte da corrupção. Ele não tem resposta para isso. Ele não tem resposta. O que o padre falou ali foi nada mais, nada menos que a verdade. O Lula não tem resposta para isso, né? Aí, o Bonner intervém com Lula e diz que Kelman instituiu uma nova regra. Ah, isso aí que foi antes, tá? Foi quando o padre interrompeu o Lula. Não, porque o senhor não leu as regras, o senhor instituiu uma regra nova que não pode, não sei o que. Aí, quando o Lula faz a exata mesma coisa, aí o Bonner não fala, não, vocês dois aí parem de brigar, pai, eu vou cortar o microfone dos dois porque não pode, não. Ué, peraí, o Lula também não instituiu uma nova regra, não, Bonner? Ele também não desobedeceu a coisa, né? Mas aí que foi, olha só, se você perguntar aqui, padre, regra do debate, você vai ver a esquerdalhada aqui, toda chorando, o pessoal com o selinho azul, tudo chorando aqui. O candidato está inviabilizando o debate. Não, ele não tem respeito pelas regras e não sei o que lá, e você não leu as regras do debate, só o selinho azul chorando aqui por causa do negócio das regras do debate. Sendo que o Lula, igualzinho, fez a mesma coisa, também não obedeceu. A Regra do Debate interrompeu o padre quando estava na vez do padre falar, né? Ai, meu Deus do céu, é muito engraçado. Aí os memes estão ótimos, né? O meme aqui do padre e a regra do debate enterrado aqui com o Bolsonaro. E, pô, foda-se mesmo, a regra de debate foi divertido pra caramba. Isso que importa. Alguém leva a sério esse troço? Pô, para com isso. Até parece que debate na Globo ia ser uma coisa séria, né? Aí já tem o pessoal brincando aqui que ele é a cara do Augusto Aras, o padre. Então, lógico, né? O exorcismo do Lula. Esse momento foi o ponto alto do debate, foi esse conflito aí do padre falando verdades pro Lula. E o Lula injuriado ali, torcendo o pescoço 360 graus e coisa e tal, exorcizando os demônios dele ali, né? Teve também do padre com a Soraia, né? Aí botaram aqui o padre Benzeno, a onça, né? Porque ela se diz que é onça do Pantanal, sei lá o quê. Pra mim parece mais uma garota da cidade, muito mais do que onça do Pantanal. Mas, enfim. E aqui, o pessoal petista mais chateado com o padre, né? O Lula errou ao bater boca com o padre Kelmo? Sim. Você bateria a boca com o padre Kelmo? Eu bateria no padre. Pra você ver como é que o pessoal ficou chateado com a parada, né? E, lógico, aquilo que a gente sempre fala, né? Violência, o pessoal acusa a direita de fazer violência, mas a esquerda, meu amigo, ó. No que perdeu o debate, no que viu que o Lula fez, o Lula se descontrolou ali, ficou descontrolado. Ele não tem resposta pra questão da corrupção, né? Enfim. E aqui foi uma intervenção minha aqui que o Paulo Martins lá do Paraná colocou aqui. Pelo jeito, a imprensa crucificou o padre Kelmo. Eu respondi pra ele, é por um bom motivo. O padre praticamente perdeu o celibato ao vivo ali, né? Ou, digamos, colocar o Lula na posição correta dele, né? Enfim. O pessoal gostou, né? Aí tem uns outros momentos aí que foram legais também. Mas, assim, no final teve muita coisa repetida, muito ataque, não teve nada significativo, né? O Felipe Dávila, só pra gente falar alguma coisa dele, no finalzinho ele falou titeza, tisteza, muita tisteza, e, enfim, nada relevante de fato. No final teve um bate-boca entre o Ciro Gomes e o Lula, que foi mais um bate-bola, que os dois não estavam brigando, estavam falando pro outro, né? Ah, não, você lembra quando a gente foi na fábrica de camisinha inaugurar as camisinhas lá, não sei aonde, coisa e tal? Hum, 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 o Lula e o Ciro foram inaugurar as camisinhas, tô sabendo. Ah, o pessoal brincando com a Simone Tebet, né? Que é o doutor Octopus disfarçado, todo mundo sabe disso. Se deixar, ela levanta as outras mãos dela, né? Aqui, qual que foi que ela tava falando mesmo? Os órgãos de fiscalização e controle de proteger a Amazônia, porque quando nós não protegemos a Amazônia, nós descompensamos o clima. As chuvas em excesso nos grandeceram. Foi um momento que ela culpou o Bolsonaro pela chuva. Ela falou, não, porque a chuva, não sei o que lá, tá errada por sua culpa, não sei o que lá, aí o Bolsonaro falou, quer dizer que eu tenho culpa da chuva agora, é isso? A mulher também ficou numa enrascada nessa, né? Bom, isso daqui é só pra mostrar um outro caso aqui, não é do debate de ontem, é do debate entre governadores lá em Minas Gerais, mas realmente o Zema, assim, coitado do Calil, cara, olha isso. O senhor conhece Alfredo Vasconcelos, Antônio Dias e Joaquim Felício? Bom, você não tem nem ideia de que eu te conheço? Não, eu respondo, não. Não, tá bom. Bom, o candidato não conhece, muito provavelmente porque ele nunca viajou pelo interior de Minas Gerais. São cidades. É o nome de três cidades. O senhor conhece Alfredo Vasconcelos, Antônio Dias... Muito boa do Zema, hein? O Zema se saiu muito bem nessa daí. O Calil não teve o que responder, meu amigo, ficou quieto. E no final, ainda temos aqui a confirmação de que Lula é 22. Gosta do Lula? O Lula tá te indicando quem é que você tem que votar, aí, ó. 22, Lula, é isso daí, 22. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.